Vou com a mira decente agora O que é a mira que é... sabe o que? Reddots Reddots Ah não O que é o seu arrombado? Por que você não tá farmando? Por que você tá dormindo? É fi, hora dessa, na sua idade Eu tava um pano do bronze no League of Legends Seu arrombado Bora Eu tô aqui, eu tenho medo de ser desse jeito Uai, você acha que eu não vou ser não? Você acha que eu tô brincando? Se eu tiver tipo Que gosta de mim vai Vai ser sucessivo Entendi mano Entendi sim, eu vou inclusive Colocar no vídeo aqui ó O membro da Nazaré Calculando Eu não sei como é que fala velho É sucessivamente? Ou sucess... 2,5 Aí morreu Finalmente A vida tem meu falso Por favor Vou te levar pra desativado Resta 1 Tá, tô concentrado Vou pegar o Tzinho Esse da equipe Esse da equipe Galera, vocês me amam? Sim, mano Que lindo, também amo vocês Pode então Ih, esqueci de comprar Eu sou um animal Cara, eu sou muito burro Ahn, vamos comprar uma fentonzada E uma bangzola A gente agora nasceu Galera, vocês vão aparecer no Neutron, vocês tá vendo? Eba Eba O cara Animador Eba Que? Pô, tô jogando bem, hein mano Nem mal Ó, fi, pronto, mudei minha mira fi, agora é só tapa Qual a mira decente agora? O que? A mira que é... sabe o que? Red Dot fi Ahn Agora dá, me TACTICAL NUKE INCOMING Para com essa porra aí Chora que passa Pô, mas cê viu que a mira ali deu certo, né? Falei que era Red Dot Viu, cê acertou todos os tiros, mano Não, eu matei dois de... de HS Tem que respeitar Vou comer seu ano Ai Cara, eu tô sentindo que esse homem vai tá ali, hein Ele pode estar com a cara de mata, viu? Pois é Que essa é um inimigo Tava lá, mano Spy que tá difícil, velho Cara, eu tô com a Spike, mano Qual o problema dele? Qual o problema dele? Esperar que o Sova vem? Cara Cadê o tiro ali? Eu achei que eu tava Recarregando Eu não vi nunca Não vi nunca Um V5, mano, confia Sordade Vai, vai, vai Ah, você pode ver que não deu nem graça, velho Não tá com emoção suficiente Cara Eu vou fazer um vídeo ensinando a Buna no Valorant Será que é uma ideia boa? Vamos saber que isso Tá... O que eu faço? Onde? Meu Deus É, aí, aí Pode ir mesmo Pode ir mesmo Nossa, não varou ali Achei que varou ali A renda tá B O que é um inimigo? O que é um inimigo? Nossa, cara Ele tava junto com ela? Restam 30 segundos Nossa, velho Você viu o grafite do cara? Não Ele piscou, cara O grafite piscou O olho realmente piscou Tipo, o olho do grafite piscou Malabaristas Chamei o cara pra faca Nascer ali Vamos ver se ele é o drago Vamos ver se o cara é o doido Vou na faca ali nascer Quero ver quem vem aqui comigo Você sabe que eles vão tudo só pra te matar, né? Uai, daí, mano Acho que é emocionante Bora, bora Bora, bora Você não põe faca nem subendo, mano Eu vou de faca sim, senhor, mano Cadê? Não Cola a facinha Cola a facinha Vem, faquinha Vem, vem 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 Ih, já tomei Ai Tõe, tõe, tõe Deixa eu te ajudar Vem, vem 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 Vem procurar o outro Bora Deixa o Fênix jogar primeiro Vai, vai, vai Vão lá, vão lá Filha, eu tô na fila Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tô vendo? Ué, Xuzada 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 Vem, vem, vem Xuzada Vem, vem Ai, eu tomei Noi, você viu De bem o cara, eu agacha Ih, o homem tá aqui, ó Tô no duelo Ai Peraí, peraí Tomou, tomou, tomou Ai, tomei, tomei Tomei, tomei É uma sua bruta Ainda tô gravando, ainda tô gravando Que sabe? Tô gravando também, mano É nóis Vai lá, vai lá, vai lá Cadê, cadê a camerazinha? Gente, volta, galera Aí fica ainda ruim pra pegar a câmera Muito bom, velho Essa parte daqui foi massa Então é isso aí, galera Aquele beijo Dá uma colada nas nossas lives Dá uma colada nas minhas lives, no caso O queima pó lá bastante, na real Acaba sendo entre aspas nossas Mas, fiquem com Deus, até a próxima Deixa o like no comentário E se inscreve aí Porque eu tô caindo Tchau Tchau